É isso aí pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo de análise e opinião, tá? O vídeo de hoje vai ser a luta entre um capoeirista e um lutador de Muay Thai no MMA, tá bom? Eu não tenho certeza se ele luta só Muay Thai, mas eu sei que a luta base dele é Muay Thai, tá bom? Se por algum acaso tiver alguma informação que não seja necessariamente essa, vocês podem deixar aí no comentário e me corrigir, tá bom? Porque foi as informações que eu peguei no vídeo que eu peguei, tá? Vamos lá, eu vou virar aqui do lado, vocês darem uma olhada, tá bom? Então vamos lá, soltei aqui, né? É o Marcos Aurélio versus o Kigan Marshall, né? Ele aparentemente está ali, muito sério e concentrado. Essa é a primeira luta do Marcos Aurélio. O Marcos Aurélio, ele é filho do Mestre Barrãozinho, também conhecido como Contra Mestre Barrãozinho, né? Ele é filho do Mestre Barrão, desculpa, eu falei Barrãozinho, né? Então vai lá, começou a luta, ele já tenta dar um golpe pulando ali, mas desiste porque a distância não deu, né? O cara deu dois socos e tal. Parece que a luta não é de agarrar. Ele deu um pisão de costas ali e continuou. Martelo pulando ali, mas não encaixou. Meia lua, meia lua. Pronto, pegou. O que que acontece aí, gente? A luta foi bem rápida, né? Acabou muito rápido, foi uma pauta muito rápida. O que parece ali é o seguinte, é um erro muito comum, né? Tá passando o vídeo ainda, vocês estão vendo? É um erro muito comum das pessoas que não são capoeiristas. Eles acham que dá pra segurar a meia lua. Aí, ó, a primeira ele tentou botar a mão e a segunda ele tentou botar a mão. Então, em vez dele tirar a cabeça da frente, ele botou a mão. É uma falha muito grande. Até porque o pessoal não conhece a técnica, né? É essa a questão. Por não conhecer a técnica, né? O cara tá ali, ó, apagado. Ficou apagado por um bom tempo, né? E até é comum, tá? Nas rodas de capoeira, tomar uma meia lua e ficar apagado. Mas você não deve bloquear a meia lua. Não com a mão. Você não deve botar a mão pra parar a meia lua, certo? Normalmente a gente sai da frente da meia lua. A gente não tenta bloquear. Nenhum golpe rodado, né? Porque os golpes rodados são muito pesados. E aí mesmo que você bloqueie, você se machuca. Você toma um impacto todo, né? Então, esse aí, hoje, ele é o contra-mestre barrãozinho, tá? Do grupo Axé Capoeira, do Mestre Barrão, tá? Ele é lutador profissional. Essa foi a primeira luta. Foi a estreia dele, né? Se eu não me engano, isso é um torneio de MMA. Mas eu não vi ninguém com luta agarrada. Só vi luta separada. De repente, nem é MMA, né? A questão é que foram dois praticantes de lutas diferentes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte aqui. Não foi a Capoeira que venceu, tá? Foi o Marcos Aurélio que venceu. Porque no combate, o que interessa é o praticante. As lutas são apenas ferramentas. Como você usa ferramenta, é que vai te dar a vitória ou não. O teu treinamento e tudo mais. Uma coisa que aconteceu aqui, e eu já fiz um paralelo antes, é que nem o que acontecia com o Jiu-Jitsu. As pessoas não conheciam as técnicas de Jiu-Jitsu. Então, não sabia se defender, né? Hoje em dia, já tem gente colocando a meia-lua nos treinamentos de MMA. Então, daqui a algum tempo, não vai ser mais surpresa, entendeu? E vai acontecer como acontece com o Jiu-Jitsu hoje. Hoje, muitos lutadores já sabem se defender das técnicas de Jiu-Jitsu. Antigamente, ninguém sabia. Então, era muito fácil os lutadores de Jiu-Jitsu ganhar, por causa das técnicas deles serem, digamos assim, pouco conhecidas. E no caso da capoeira, a questão é que as pessoas menosprezam a capoeira. E é aí que tá a falha delas. Eles acham que a capoeira é uma dança, não sei o que lá e tal, etc. E quando usam golpes de capoeira, eles não sabem o que fazer porque não estão acostumados. Mas daqui a algum tempo, eles vão parar de subestimar a capoeira. E vão prestar atenção que tem muitas técnicas na capoeira que não foram ainda, digamos, exploradas, tá? Futuramente, eu vou trazer outras lutas do Marco Aurélio, tá? Do Barrãozinho, né? Pra vocês verem. Essa luta aí foi a primeira dele, ele era professor no tempo. Eu vou deixar aqui no card pra você ver o vídeo completo, tá? Desde que ele sai lá do quartinho dele, que eu acho que é o camarim, né? Ele sai andando e tal, até chegar no ringue. Depois que ele ganha, ele sai, a comemoração e tudo mais, tá? No final desse vídeo aqui, eu vou deixar só em tela inteira, né? Pra vocês verem como é que foi aí essa luta, né? De quando começou a luta até o knockout, né? Que foi bem rápido, né? Pra uma estreia, né? Então, ele começou muito bem. E você? O que você acha? Você acha que essa luta foi muito rápida? Você acha que o Marco Aurélio deu sorte? Ou você acha que eu tô falando uma coisa que tem fundamento? Que realmente, por ele não conhecer a técnica, ele não soube se defender. Ou foi um pouco de cara, né? Deixa aí nos comentários, tá bom? Vou deixar aí com vocês e até o próximo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Aplausos Aplausos Aplausos